Ocorrências policiais aqui na Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui foi apresentado um caso vindo da cidade de Pio XII. Foi apresentado aqui pela terceira vez o Paulo da Conceição Rodrigues de 45 anos. De acordo com um boletim de ocorrências, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que o Paulo estaria traficando drogas. A polícia ao averiguar, chegou, fez a revista no Paulo, encontrou em cima da casa, entre as telhas, 257 pedras de craque e duas trouxas contendo cocaína. Então muita droga que foi encontrada pela polícia e o Paulo já tem passagem pela polícia, já é a terceira vez que ele vem aqui. A última vez nós entrevistamos o Paulo, foi por receptação, ele foi preso e agora mais uma vez suspeito de tráfico de drogas. Paulo, essa droga você comprou aonde, Paulo? Eu estou capaz de dizer que eu não vou falar nada, senhor. Não vai falar nada? Não, não. Não quer falar? Não, não vou falar. Estava traficando? Eu estou dizendo que eu não vou falar, senhor. Você não quer falar? Não, não quero falar. As outras vezes você foi preso por quê? Eu estou dizendo que eu não vou falar, não vou falar nada, não. Essa droga era para consumo ou era para venda? Não vou falar nada, senhor. Você mora em Pio XII mesmo? Moro em Pio XII. Você trabalha com o que lá? Tá bom, eu vou falar agora só para o juiz, pronto, não vou falar mais nada, não vou falar nada. Muito bem. Então, o Paulo não quer falar, né? O Paulo não quer falar, não quer tentar se defender, mas o que se sabe é que o Paulo, com essa, é a terceira vez que o Paulo é preso, uma vez por receptação e duas vezes suspeito de tráfico de drogas. E o que impressiona a polícia é a quantidade de drogas encontrada com o Paulo. São 257 pedras de craque. O Paulo veio aqui para a Delegacia Regional de Santa Inês. Sobre esse caso aqui, eu conversei com o delegado regional Elcio Ramos, que deu maiores detalhes de como se deu a prisão do Paulo. E o Paulo vai ficar aqui, à disposição da justiça. Esse indivíduo, há algum tempo a gente tem notícia dele, né? Ele praticando esse crime lá de tráfico. É a terceira vez que ele é preso. Aí foi preso pela polícia militar o sargento Viana, lá de Pio XII, prestando excelente trabalho naquela cidade. Tá de parabéns à polícia militar e à polícia civil lá de Pio XII. E agora é fazer o flagrante, né? Encaminhar para a justiça, ver se dessa vez ele passa mais algum tempo por lá, né? Chama a atenção da polícia a quantidade de drogas, 257 pedras de craque. É acreditando na impunidade, né? Constantemente, como dizia, a terceira vez que ele é preso e é solto. É um descaso aí com a sociedade e com a justiça, né? É menosprezando aí o poder da justiça. Porque a pessoa que já foi presa duas vezes pelo mesmo crime e continua praticando o crime, não acredita que haja justiça, só pode ser. É menosprezando aí. É menosprezando aí. É menosprezando aí. É menosprezando aí.